Eu estou na comunidade do Quilombo, aqui em Divinópolis, para mostrar um pouco de uma das tradições que fazem parte da nossa culinária, da nossa alimentação, a fabricação da farinha de mandioca. Quem vai mostrar para a gente é a dona Orcília, que está aqui para receber a gente. Bom dia, dona Orcília! Tudo bem? Seja bem-vindo! Então vamos lá, você vai mostrar para a gente como que se faz a farinha de mandioca. Farinha de mandioca é tradicional para a gente aqui, né? É, é. O pessoal gosta mesmo de farinha? Gosta da minha farinha. A minha farinha, ela já foi até para os Estados Unidos. Onde que só faz a farinha? Eu faço a farinha, é aqui, mas na coberta aqui, tem a coberta da farinha. Mas tem o forno aqui dos biscoitos, aqui também. Tem o forno do biscoito, aqui a gente faz o biscoito, aqui faz a farinha, nessa coberta aqui. Isso já está até com ajudante ali, ó. É, ajudante, está lá mexendo, junto. Como é que você aprendeu esse processo? Eu aprendi esse processo com a minha mãe. A gente, desde menina, a gente fazia farinha lá na casa da minha mãe. Depois passei muito tempo sem fazer, depois no fim da minha vida eu resolvi voltar a fazer de novo. Isso lá antigamente, quando você fazia, devia ser uma diversão, né? É, era bom, fazia muito, né? Agora a gente faz pouco. Mas mantém a tradição. Mantém a tradição. Do jeito que só faz aqui, é como fazia antigamente, não é isso? É, como fazia antigamente. Então, antes da gente mostrar, vamos só contar como que é o processo. A senhora vai, pega a mandioca, descasca. Ouro faz pouco, porque a idade chegou, fiquei sozinha, não tem quem ajuda. Lá na casa da minha mãe, a gente fazia mais, era farinha para, não sei falar o que é, assim, era mais tocada, né? Fazia caminhão, fazia muito. Então, a gente não usava, assim, fubá, papo, não, sabe? Fazia farinha branca mesmo, para levar para o armazém. Agora, para a gente usar, ela é mais caprichosa, caprichada um pouquinho, tá? Tá bom. Agora, eu vou desacar. Pode ligar lá e falar. Pode ligar lá e falar. Pode ligar lá e falar. Pode ligar lá todos, não. Sou vocês mesmo, né? Dá trabalho desse jeito, né? Não, mas eu fico feliz, eu fico feliz de vocês. Pabllo. Né? É. Contar de ver o meu serviço, que eu sou... A tempira, eu não estou para fazer. Não tem que tocar mais, porque estava bom. Acabei. Viu? Vou fechar e vou filmar. Conta. Porque a gente tem que pôr a massa na prensa e apertar para tirar a água da mandioca, para a massa ficar sequinha e para a farinha ficar boa. Se não tirar a água da mandioca para fazer farinha, a farinha fica ruim. Quanto tempo aqui que fica? É, quase duas, três horas de prazo que a gente faz esse processo. Aí, depois desse período, a gente vai ver, vai sair aqui a sequinha. Sequinha. Esse é um dos segredos da farinha? Isso é um segredo da farinha. Se não fizer isso aqui, o que vai acontecer? Não, aí não dá, não presta não, não tem jeito de torrar não. Então, desde antigamente, a gente usava a prensa para isso. Agora aqui, a massa está sequinha. Aí, está vendo? Aí, olha. Esse é o ponto exato? Esse é o ponto exato. Agora, para a gente, José, me ajuda. Espalha para ele, para a gente só não. Agora, eu tenho que pôr um pouquinho de fubá, para a farinha ficar boa. Vamos lá. Agora, eu vou voltar com ela para o ralo. Novamente, ralar então. Novamente, ralar ela de novo. Dá o prato. E a gente tem que procurar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.